Oi meu larges, tudo bem com vocês? Hoje eu tô pra comprar mais um vídeo gente E hoje eu tô aqui no Minecraft né E hoje a nossa missão é fazer um parquinho aqui na minha cidade Eu já tenho a escola, eu já tenho o banco Eu já tenho a minha casa aqui né Então tem que ter mais coisas Talvez eu possa ter que ter uma casa da árvore Mas eu não vou fazer uma casa da árvore Porque senão eu só vou ficar indo na casa da árvore né gente Não vou ficar... Entendeu? Então tem que... Então né, eu não posso Porque senão eu vou ficar indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Gente eu não sei aonde eu vou deixar a minha sala de baú Porque eu tenho que fazer uma sala de baú Que né Eu tenho que fazer uma sala de baú gente Aí Eu tenho que fazer uma sala de baú Então vamos tirar esses baús daqui E vamos botar... E vamos botar... Ai gente Fica passando esses anúncios aqui Mas tudo bem, vamos lá Aqui ó Eu acho que eu vou fazer a minha sala de baú aqui É Vamos deixar assim a casa mesmo Porque não tem como fazer uma sala Porque eu não sei se eu vou fazer o que eu vou mudar Eita gente, cheio de coisa nesses baús Meu Deus Tá tudo no meu inventário aqui gente Então bora lá Vou fazer a sala de baú aqui Vou pegar o baú que tá no meu inventário Aqui E aqui que eu preciso guardar Nessas coisas Ai meu Deus Essa daqui vai ser minha sala de baús Então eu vou pegar um negócio Deixa eu ver se tem no meu inventário Deixa eu ver se tem um que eu quero no meu inventário Ai gente, quem tá dando? Será que eu vou tentar? Eu não sei quem tá dando Hum Sinceramente Eu não sei o que eu fiz Mas tudo bem Eu boto um bloco do quarto Eu boto um Lã Esse Esse é o meu pilar Aqui vai ser E esse é o da Comidas Né Vou te ser a das comidas Vai ser a das comidas Né Essa daqui Eu vou picar a maçã Então A maçã Eu vou picar todas As Comidas Ojei, por que não dá pra acessar? Ah, porque tá em cima, tranquila. Vou botar aqui, né? Todas as minhas cometas que eu tenho. Tem uma sandora do normal, tem uma ação encantada. Talvez, será que dá pra encantar nesse Minecraft a roupa? No episódio anterior já mostrei minha roupinha pra vocês. Então, pra quem não vê, é só ir lá no meu canal, tá? Que é a roupa Ana Júlia e só ver lá. Ai, botei uma porta aqui, não é lugar de porta. Também vou fazer lugares, as portas, as coisas, vou fazer tudo. Se não se preocupa. Careiro de comida. Vou botar de zumbi. Vamos lá. Pronto. Aqui eu acho que eu tenho mais comidas. Gente, cai um negócio ali, mas não foi nada de vrido, tá? Nada de vrido. Onde é que eu botei as comidas? Eu vou... Ai, meu Deus. Vamos, gente. Ó, eu vou deixar essas flores, essas coisas aqui, tá? Depois eu pego... Ó, carne. Tem carne. E aí, vamos. Aqui pro Minecraft. Gente, só tá passando esses negócios, as noites, essas coisas. Por que não é o Minecraft verdadeiro, mas é bem parecido. Sessenta e quatro. Quarta pólvora. Eu vou jogar fora isso. Hum, eu vou jogar fora isso tudo, meu Deus. Eu vou jogar fora. Vamos lá. Aqui, hein. Aqui. Hum. Depois eu agito aqui, meu Deus. Poxa, gente, por que não tá? Aqui eu agito. Aqui. O que tem, gente? Pera. Foi agora. Aqui, aqui. Aí, vamos botar aqui também, que vai ser dos outros baús, né? Vou botar aqui. Gente, eu vou ter uma cerca aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aqui vai ser das coisas inúteis que tem. Essa coisa também é inúteis que tem. Essa coisa também é inúteis. Então, agora, gente, nesse baú, eu vou botar nesse segundo baú aqui, ó. Eu vou botar nesse baú aqui, nesse baú, eu não sei o que eu vou botar. Deixa eu ver. Vai ser de que eu vou botar nesse baú aqui. Vamos ver algumas coisas que eu tenho aqui no meu inventário. Posso botar? Dos copos. Mais quatro. Agora, vamos... Ai. Era o que que eu ia pegar mesmo? Era o copo. Cadê o copo, gente? É aqui, eu acho. É aqui. Agora, eu vou guardar. Pronto. Então... Pálvuras... Agora, eu vou guardar. Agora, eu vou guardar. Vamos lá, gente. Tô botando aqui, né? E lá também. Eu tô botando esses tapetinhos porque daí eu posso... Ai, eu botei cama, gente. Vamos lá. Gente, ficou lindo. Ai, deixa assim mesmo. Esse daqui vai ser de... Esse daqui vai ser de... Vamos ver se eu tenho aqui no meu inventário. Pedra luminosa. Um... Peraí, gente. Eu tô... Tá novo, né? Tá novo, né? Vamos lá, né? Ai, meu Deus, gente. É muito cansativo. Eu ia prometer pra vocês... Eu não vou fazer o parquinho hoje. Fazer só essa sala mesmo. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo nesse canal. Sabe por quê, gente? Sabe por quê, gente? Porque tem vídeo de Roblox, Minecraft, normal. Tem de tudo. Tá, gente? Então, vocês têm que deixar o like e se inscrever no canal. Por quê? Pra gente chegar em 8 mil inscritos aqui no canal, tá, gente? E se vocês baterem a meta de... 70 mil likes. Se vocês baterem essa meta, eu trago eu me transformando na Alerquina, gente. Se vocês baterem essa meta, eu trago eu transformando na Alerquina. Então, beijão pra vocês. Tchau, tchau.